Dá uma olhada comigo nessas imagens. Uma câmera flagrou a fuga de um casal. O casal é suspeito de matar uma mulher no centro de Piracuara. E essas imagens podem auxiliar a polícia nas investigações agora. A informação é que isso tudo seria para sacar o auxílio emergencial, gente. A Daniela Sivieri está comigo ao vivo e tem informações. Dani, conta pra gente. Exatamente isso, viu, Cristiano? Esse crime aconteceu no dia 3 de agosto, às 11h30 da noite, no centro de Piracuara. Ali na rua, Eliseu José Hipólito. A vítima fatal foi a Carolina Aparecida Faria, de 48 anos, que ela foi assassinada por esses dois que aparecem no vídeo, apedradas, inclusive. Vamos ouvir o superintendente da delegacia de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, Sérgio Clar, falando sobre o crime e a importância do auxílio da população para tentar chegar nesses autores. A vítima, ela era dependente química, né? Então, ela tinha conhecimento daqueles mendigos, aqueles perambulantes que andavam pela rua ali, né? E ela fazia uso de drogas, comumente, naqueles locais. E naquele dia, ela tinha saído para receber o auxílio, o benefício do INSS. Recebeu e, após isso, não retornou mais para a residência. Os indivíduos provavelmente estavam sabendo que ela tinha esse montante na bolsa. Atraíram ela, fizeram aquela emboscada, atraíram para aquele local ali e ali acabaram agredindo e ceifando a vida da vítima. Tem a imagem, aquela imagem é para trás de onde aconteceu a cena do crime. Eles saem correndo daquele local ali, de onde aconteceu a cena. E, inclusive, dá para ver que eles saem com os pertences da vítima, no vídeo passado. Ao todo, o que levaram ali da vítima, Sérgio? R$ 600,00 que ela tinha sacado e alguns pertences que estavam dentro da sua bolsa. Pela sua experiência, tinha necessidade de tirar a vida dela, além de cometerem o crime? Nada justifica uma vida, né? Nada justifica a perda de uma vida.